Uma palavra para a doutora Jussara, Presidenta Aldean Calmeira de Espírito Santo do Rio de Janeiro. Boa noite a todos. Falar do prazer, da oportunidade e da riqueza que foi esse encontro é pouco. Nós viemos aqui aprender e realmente vamos sair muito enriquecidos. Nossa querida Socorrinho nos trouxe de tão longe, mas de tão perto pelo coração. Eu queria que a minha querida Jussara vá ficar sem a mesa conosco. Ela está com frio. Com frio, né? Você ainda vai de cá. Porque também nos recebeu com carinho, com muita atenção. Falar do Benedito? Não tem palavras. Falar do Antônio, não tem palavras. A oportunidade que nós tivemos de estar lá, aprendendo um pouco, conhecendo um pouco a nossa terra, foi fantástica. Eu acho que vocês trabalham muito mais do que tudo. Porque o que eu valorizo mais, e o que eu me esforço a sair de casa às seis da manhã, é pela educação. E vocês fazem isso. Vocês dão oportunidade de conhecimento e educação. Então, eu acho que nós aqui, que somos honrados de estar aqui, nós é que tivemos a oportunidade de conhecer um pouco mais e de aprender um pouco mais. Agora, vocês podem ter certeza, porque hoje tudo é isso. E divulgo mesmo. Não é, Jandré? Nós somos a divulgação. Nós somos do Boca a Boca, nós somos do Face, nós somos da internet. E nosso grupo é grande. E é Brasil. E também exterior. Porque nós temos membros correspondentes no exterior. A UBE tem poucos, não tão tantos quanto o de Andréia, mas nós temos agora na Itália, com a Sônia, temos na Espanha, temos em Portugal. Então, vocês podem ter certeza que esses trabalhos que vocês fazem, nós vamos continuar divulgando. Muito obrigada, muito obrigada e muito obrigada. Aplausos Bom, esse livro Batendo Papo com o Jacaré do Papo Amarelo é o meu sexto livro. E ele sempre, como eu disse a vocês ontem, alguns já estavam, ele é um livro paradidático, porque ele ensina um pouquinho. Então, eu vou apenas folhear para vocês terem uma ideia. Ele fala assim, há mais de 20 anos, o jacaré apareceu onde hoje é o livro Amazonas. Na região norte do Brasil, como disse a arqueóloga e pesquisadora Maria Peltrão. E aí, a gente mostra os jacarés. E aí, nós vamos passando por eles, conversando, mostrando onde eles vivem, como eles estão vivendo. E a gente vai tendo a oportunidade de falar sobre a Restinga. Vamos tendo a oportunidade de mostrar o Chico Mendes, que é um marco na nossa vida. A importância que tem o Chico Mendes na preservação, na voz, na voz de quem tem cuidado com o meio ambiente. E aí, a gente... E aí, a gente...